Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saltações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa tarde, um bom começo de noite. Eu peço a todos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Primeiramente, meus amigos, um informativo para vocês. Amanhã, a gente tem uma live muito especial aqui no canal. O nosso convidado é o benemérito Sérgio Frias. Excepcionalmente, a nossa live amanhã será às 20 horas da noite. O Sérgio, que é expert em política do Vasco, vai falar muita coisa para a gente, além de explicar para os nossos inscritos para que serve um benemérito, qual é a função de um benemérito. Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês estão convidados a participar conosco. Meus amigos, hoje a gente esperava dois reforços, que são eles, o Marcelo Alves e também o Catatau, em São Januário. No entanto, esses atletas não compareceram. Esses atletas vão comparecer a São Januário até quarta-feira para serem avaliados, fazer exame médicos e, se correr tudo certo, deverão ser apresentados como reforços do Vasco da Gama. O que impediu hoje essa apresentação foi a ausência do José Luiz Moreira, que tem trabalhado nos bastidores para poder reforçar a equipe do Vasco da Gama. Com a chegada desses dois atletas, dois jogadores deverão perder espaço no Vasco da Gama e, consequentemente, deverão ser emprestados. que é o caso do Werley, né, que tem perdido muito espaço no Vasco, tem um salário muito alto e o Thiago Reis também para ganhar mais bagagem, né. E há quem diga, a gente sabe aí que no dia 3 do 8, a capa vai apresentar aí, dia 3 de agosto, os novos uniformes do Vasco da Gama. E o Vasco pode apresentar também um reforço de peso, né. Informação que a gente tomou conhecimento, o Mário Coelho também trouxe isso no canal dele. Então, vamos aguardar. Há a possibilidade do Vasco da Gama ficar sem o Guarim, vai abrir realmente uma lacuna aí na folha salarial do Vasco da Gama e o Vasco deverá recompor com um atleta de expressão esse meio campo do Vasco da Gama. Vamos aguardar aí. E ficou confirmado hoje que o Vasco da Gama na quarta-feira fará um amistoso, um amistoso contra o Porto Velho lá de Rondônia. E por falar em Rondônia, um casaca no coração desse povo que eu amo muito, do nosso estado lá de Rondônia, lá no norte do país. Então, esse amistoso será na quarta-feira, às 15h30 e o Vasco não entra em campo desde o último dia 2 de julho, quando enfrentamos a equipe do Madureira, né. Lembrando que em janeiro o Vasco enfrentou a equipe do Porto Velho, ganhamos por 5x1, dois gols do Germancano, dois do Ribamar e um do Gabriel Peck. O Vasco enfrenta novamente essa equipe. Ainda não temos a confirmação se esse jogo vai passar na Vasco TV ou não, mas a gente almeja que seja passado. E por falar em time pequeno, clube sem expressão, ficou aí um rombô hoje que o Vasco pode fazer um amistoso com outra equipe pequena, que é o Flamengo, né. E o Flamengo está organizando um possível amistoso, aí durante toda essa paralisação, até o começo do Campeonato Brasileiro, e o Vasco pode ser convidado aí pelo Flamengo. Então tem grandes chances aí da gente ter o clássico dos milhões, né. Esses clássicos, eles são muito importantes para a gente poder pegar bagagem para o Campeonato Brasileiro. A gente vai ter uma estreia muito difícil contra a equipe do Palmeiras, que deverá acontecer ou no dia 9 ou no dia 10, isto se o Palmeiras não chegar às finais do Campeonato Paulista, e já é um adversário aí de peso, um dos favoritos à conquista do Campeonato Brasileiro. Então o Ramon quer usar esses jogos aí para ver efetivamente o que o Vasco precisa em termos de padrão técnico, tático e físico. E vamos aguardar. Estou muito confiante aí nesse trabalho do Ramon Menezes. Espero que o Ramon obtenha sucesso, que ele seja feliz aí nas escolhas dele, porque a gente vai precisar aí que o Ramon, junto com o Antônio Lopes, dê bagagem, dê rodagem para essa equipe, para a gente não fazer um campeonato brasileiro, a Copa Sul-Americana e também aí a Copa do Brasil de forma feia e tosca. Então, meus amigos, essas foram as notícias. 21h30, a gente tem aquele encontro marcado, temos live aqui e aguardo todos vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!